Olá pessoal, macete da fórmula de Clapeyron, equação de Clapeyron sobre gases. Eu já falei uma frase, para viajar igual nega rica, trabalhe. O foco hoje é a constante R. Sabemos que ele tem três valores diferentes, o difícil é saber qual que a gente usa. Normalmente a gente usa 0082, mas por que às vezes usa os outros? Olha só pessoal, dica de vida. A gente usa o 0082 quando a pressão está em ATM. A gente usa o 68,36 quando a pressão está em milímetros de mercúrio. E 8,314 quando a bonitinha aqui está em pascal. Simples assim. Às vezes é mais fácil usar o valor da constante R do que transformar a pressão. Beleza? Facinho, né? Espero que você tenha gostado. Salva esse vídeo porque ele vai ser muito útil para você.